Abertura Me impede de esquecer Eu fui embora, desisti Do desejo que eu tinha Mas não, não quis morrer Fui às noites Procurando entender O que de ter desistido Que está junto a você Se for defesa, hoje em céu Eu tive medo, então mate O que foi, não vai ficar Mesmo assim, eu não posso mentir Como o que até eu senti Se me envelha, não Eu tenho Eu tenho Sufim e peço E desistir Eu tenho 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 Refugiar as noites, procurando entender O que é de ter desistido, de estar junto a você Se for defesa, hoje eu sei de mim mesmo, então tá aqui O que for avaliar, mesmo assim eu não posso mentir Todo dia eu senti o meu amendo É o silêncio que me pede te esquecer Todo dia eu senti o meu amendo É o silêncio que me pede te esquecer É o silêncio que me pede te esquecer Obrigado Obrigado Obrigado